Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Black Mephiwukong ficou fora da premiação do Joystick Game Awards aí e muita gente está comentando sobre isso. Principalmente aqui em Chique Chique Bahia, a galera não fala-se outra coisa. Mas, né, será que isso é uma grande conspiração contra o Black Mephiwukong? Será que é pelo fato de que o jogo ali recusou, né, ter o apoio de, acho que foi 7 milhões de dólares da Sweet Baby? Será que é por causa das alegações sobre as mulheres que o diretor de Black Mephiwukong fez? Será que existe um complô por causa de que a gente está falando de um jogo chinês e a gente tem muitos americanos ali votando? Vamos comentar sobre isso aqui, que é um assunto legal para a gente falar, porque isso já abre o terreno para o próprio The Game Awards, que vai vir para o final do ano. Então, de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal e ver comigo para o vídeo. Então, né, nós temos aqui o Joystick Game Awards, que, né, a gente tem o The Game Awards, eu acho que o Joystick, eu diria que, dá para a gente dizer que ele é o segundo maior, talvez, né, ele tem uma certa importância para a indústria no geral, porque o Joystick Game, o Golden Joystick Awards, né, ele é o evento mais velho que existe, não foi o primeiro, mas ele é o mais velho hoje em dia que está rolando. Acho que já são 42 anos de Joystick, ele roda há muito tempo esse evento, então ele tem a sua importância. Embora ele não seja um negócio tão chamativo igual o The Game Awards, ele tem a sua extrema importância, né. Mas, vamos dar uma olhada aqui, porque o Black Myth, ele não está sendo indicado a jogo do ano aqui no Joystick, né. Vamos ver aqui os indicados, e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, porque não é bem assim, tá, que ele não está sendo indicado, mas o Joystick Game Awards, ele funciona um pouco diferente. Gente, a gente vai ver isso aqui, bora dar uma olhada. Nós temos aqui diversas categorias do Joystick Game Awards, né. Melhor história, né, aí a gente tem esses jogos aqui, Final Fantasy aparecendo, Like a Dragon, nós temos o M.O., que foi o bait da Nintendo lá. Melhores jogos multiplayer, a gente tem o Son of the Floor, The Finals, Showdivers 2, Tech 8. Melhor design visual, aí temos o Senua, o 40k, o Astro Bot, o Metafor, o, o, até o Metafor está entrando aqui, ele nem lançou ainda, né, mas ele está aqui, curioso. Temos aqui no melhor visual, o Deck Mythic Kong, onde ele aparece, eu acho que é a única categoria que ele aparece, se não me falha a memória. Melhores indies, temos aqui vários, inclusive, Joguem Thank God's When You Are Here, é um joguinho legal, eu gostei desse indie aqui, eu testei ele sem compromisso, achei ele legal. Jogos indies que foram publicados pela própria empresa, né, temos alguns outros aqui, temos inclusive o Another Crab Treasure, que é um indie bacana. Jogos que ainda estão sendo jogados, e a gente tem vários jogos que continuam sendo jogados por tempo, né, Minecraft, Roblox, jogos online, né, os clássicos serviços. Jogos mobile, que ele também está jogando, né, estúdios, lista de estúdios, melhor DLC, que inclusive é uma categoria que entra na Game Awards, né, melhor DLC, que eu acho que aqui é bem fácil o vencedor, do meu ponto de vista, né. Melhor áudio design, melhor música, sound track, melhor performance, né, melhor, enfim, né, vamos descendo. E aqui a gente já está nas premiações de game do ano, né, PC, eles dividem, PC e console, tá. PC e game do ano, quem entrou? UFO 50, o que é UFO 50? Eu não conheço esse jogo. Ó, mas como é que eles entraram no PC? Jogos de PC, jogo do ano de PC. UFO 50, Tactical Breach Wizards, Balatro, Satisfactory, Frostpunk 2, Animal Well. Melhores jogos de console do ano? Helldivers 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Dragon's Dogma 2, Astro Bot, Prince of the Lord's Crown, Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Não temos Black Myth e Fugong. Mano, Epic of the Wisdom é um jogo legal, mas acho que ele não tem nem cargo, nem, assim, carga pra ser um jogo do ano. Mas como a gente tá falando de um jogo do ano de console, ele é o melhor jogo do ano da Nintendo, então acho que ele entra aqui por esse motivo, né. Vocês viram que não tem Black Myth e Fugong, tá. Melhor jogo de Early Access, né, melhor hardware, melhor trailer, jogos mais esperados, né, enfim, essas daqui as categorias do Joystick Game Awards, tá. Cadê Black Myth e Fugong? Galera, essas duas premiações aqui que a galera tá compartilhando, não sei o que eu tô falando, a galera tá muito eufórica também, calma. Essas duas categorias aqui que a galera tá reclamando, elas não são categorias de jogo do ano do Joystick Game Awards. Isso porque o Joystick, ele divide em duas categorias, tá. Ele divide em duas partes o evento. Então a gente tem PC e console, só que depois a gente tem a Ultimate Game of the Year, que ela só vai aparecer lá em novembro. A gente entra aqui no site dos caras, né, eles falam aqui tudo e tal, e eles falam que vai ter a Ultimate, aqui ó, eu não lembro agora onde eu vou vir aqui, mas todo ano tem a Ultimate Game of the Year, tá. Que vai depois, né, do evento lá, ela aparece depois, aqui ó. Jogos lançados entre novembro e novembro serão considerados para a Ultimate Game of the Year, que vem depois, ó. Que vai abrir em 11 de novembro e fecha dia 18. Então a categoria deles de jogo do ano, final mesmo, ela só abre em novembro, ela é uma segunda categoria, tá. E nessa categoria, nada impede do Black Myth entrar. Eu não sei se essa categoria aqui de PC Game, às vezes, seja um jogo de PC mesmo, e como ele performou bem no PC. E de console, tecnicamente também, né, tudo bem que eu acho que dá, tipo, Dragon's Dogma entrou, acho que o Black Myth bem podia entrar aqui, né, mas não entrou. Só que isso não quer dizer aqui, porque a gente olha isso e a gente pensa, pô, se ele não entrou nessas categorias de game do ano, ele não vai entrar no jogo do ano. Só que não é bem assim que funciona no joystick, não. Vamos pro ano passado pra gente dar uma olhadinha. A gente tem aqui em 2023, eles nomeiam muitos jogos, tá, como jogos do ano. E aqui a gente tem vários jogos aqui que apareceram. A gente tinha também essa mesma categoria, tá, que era a categoria de PC, console, só que aqui dividiu Playstation e Xbox. Mas tinha melhor categoria de PC, melhor categoria de console, tá, Playstation e depois dividia por Xbox. Só que se a gente for ver aqui, né, descendo novamente, a gente vai ver que, por exemplo, Lords of the Fallen concorreu ao Ultimate Game of the Year. E o Lords of the Fallen, ele não concorreu a nenhuma categoria de Game of the Year aqui, ó. Não temos nada, não temos nada aqui de Lords of the Fallen. A mesma coisa vale, eu acho que pro Sea of Stars, ele tá lá, ó. Mas aqui não temos Sea of Stars, ó, o Sea of Stars não entrou em nenhuma categoria. Ó, não entrou em nada, não entrou em nenhuma categoria. Ele pode ter entrado ali nos indies, né, mas não entrou em nenhuma categoria. E ele aparece como Ultimate Game of the Year, tá. Então, a categoria de Game do Ano, propriamente dita, do joystick, não tá rolando ainda. Então, o Kong pode aparecer, tá. Eu tô explicando isso aqui, mas vamos falar do Kong no GOT, porque a galera tá meio ali inconformada, né, achando que a mídia já tá dando pouca atenção pro Kong que ele merecia. Eu concordo, eu até concordo. Eu acho que ele poderia aparecer, sim. Ali, se o Dragon's Dogma apareceu, que não tinha uma performance muito boa, o Black Myth podia aparecer, né. E a gente tem, por exemplo, a IGN, muita gente acusando a IGN de boicotar o Black Myth na votação dela, né, que teve ali da IGN. A gente não tem a nomeação dele aqui agora. E aí, cria essas dúvidas, será que o Black Myth vai ser pelo menos nomeado a jogo do ano ali? Assim, na minha opinião, eu não acho que o Black Myth talvez ganhe o jogo do ano, não. Embora eu vá torcer pra ele. Por enquanto, é o meu melhor jogo do ano, eu acho que eu vou ficar na torcida pra ele ganhar ali, né. Mas eu acho que ele não ganha, talvez, tá. Esse ano, cara, é um ano bem interessante. Ano que vem vai ser de novo desse jeito, né. Mas esse ano é interessante porque esse ano, pra mim, não tem nenhum jogo que é tipo... Nossa, esse jogo aqui é superior a todos os concorrentes. A gente teve Elder Ring, que, mano, embora ficava aquela briguinha entre um pouquinho de God of War, era muito mais, assim, certo de que pra galera ia ganhar o Elder Ring. Baldur's Gate nem se fala, né, os maiores jogos da década. Então, ele era muito propenso a ganhar. Era difícil ter dúvidas em relação a isso. Cara, que fica aquela duvidazinha, mas era difícil. Esse ano é mais difícil, cara. Esse ano não tem nada que se fala. Nossa, unanimidade esse jogo aqui. Esse jogo aqui, ó, nossa, esmagou todos os outros. Não. Tem Final Fantasy Rebirth, que tá sendo bem cogitado, mas ele não esmaga os outros jogos, assim, né. Só que eu acho que, sim, daqui a mi-feira merece ser nomeado a jogo do ano aqui. Ele chamou muita atenção. O The Game Awards, pelo menos, eles consideram bastante a presença do jogo em relação ao impacto que ele teve, né. Tanto que o Overwatch ganhou lá em 2016, embora muita gente ache injusto, mas o Overwatch teve um impacto muito grande, cara. No meio multiplayer, algo que é muito... São poucos jogos que fizeram esse impacto que o Overwatch fez lá em 2016. Mas que o jogo esteja bem mais caidinho, né. Então, é meio entendível porque que ele ganhou. Ou porque ele, pelo menos, estava lá. E eu acho que o Black Myth merece. Ele quebrou recordes da Steam. Ah, mas o Power World quebrou. Beleza, cara. Mas o Black Myth, ele é um jogo mais complexo, de certa forma, que o Power World, né. Embora ele também não seja um jogo que vai se inovar e reivindicar nada. Ele é um jogo bacana, né. Então, eu acho que ele merece aparecer lá. Mas, qual que é o que o pessoal está falando sobre o Black Myth e o que eu acho que é o mais plausível do porquê que ele corre risco de não entrar? Eu acho que é justamente pela alegação dos desenvolvedores em relação às mulheres. Quem vota, na maioria, são os sites. E os sites caíram muito em cima disso. Muitos sites, que pra mim, de forma injusta, misturaram essa alegação dos diretores em meio às críticas do próprio jogo. Porque eu acho que pra mim, você tem que avaliar o jogo por si só. Embora, né, a gente possa discutir sobre essa alegação dos desenvolvedores. Misturar essa crítica com a qualidade final do jogo, eu acho que tá errado. E aí, a gente teve aquela crítica bizarra da Screen Ranch falando sobre o jogo não ter representatividade feminina. Mas, essa crítica, ela foi bem fora da casinha, até em relação às outras críticas. Acho que até pessoas que fez críticas foram contra isso. Porque eles não jogaram o jogo todo, eles só falaram até o capítulo 2, né. Que não tinha mulheres, sendo que lá na frente tem um monte de personagens femininas. Então, eles não tinham jogado o jogo todo. Foi uma crítica infundada. Mas, tem sim, uma parte da mídia que tem uma birra com o Black Myth por esses motivos. Não acho que o motivo seja, ai, eles cancelaram um acordo com a Sweet Baby. Vou dar nota baixa. Eu acho que a mídia nem liga pra isso. Mas, a questão dessa alegação do desenvolvedor, eu acho que sim, isso impacta. Pra mídia, é a mídia que escolhe se o jogo vai entrar lá ou não. Então, inclusive, eu acho que parte pode ter sido, até que o Hogwarts Legacy não apareceu, foi esquecido totalmente, embora seja um jogo bem ok. Ele foi esquecido totalmente da premiação, acho que esse pode ter sido um dos motivos. Né, por causa da autora do Hogwarts Legacy. Eu não duvido que isso pese pro Black Mythil Kong as alegações que o diretor deu. Mas, tem um outro ponto muito alto, que também conta contra o Black Mythil Kong. Ele é um jogo chinês, galera. Ele é um jogo totalmente China, né. Claro que isso não impede, pô, a gente vê direto a Mihoyo ali, né, aparecendo. Mas, a premiação do game do ano é uma outra parada, né. Não é um joguinho, ah, um jogo on-going game, tipo, a Mihoyo ganha, a Vila e Mesh ganha. Não, o jogo mobile, não. O jogo do ano. E aí, pode sim ter uma forte resistência crítica, né, que muitos são contra a China, né. São ocidentais. E tem essa birra hoje com a China. Então, eu acredito que isso pese também, tá. Eu acho que sim, pode correr o risco, né. Vamos ver quais vão ser os jogos lançados aí. Tudo bem que já tá chegando no finalzinho do ano. Que vão ser nomeados a game do ano. Acho que o Black Mythil ganha? Pode ser que não ganhe. Mas, eu acho que ele merece entrar na listagem de jogos do ano. Não sei o que vocês acham aí, né. Eu sei que tem coisa que parece uma conspiração e tal, né. E eu acho que a gente tem que levar pra diversão os jogos do ano, né. Mas, é complicado também você tirar um jogo porque ou você tem uma birra com o que um cara alegou ou deixou de falar. Ou você tem uma birra por ser de um país diferente. Eu acho isso tosquíssimo, né. Vamos torcer pra que isso não aconteça. Vamos torcer também pro que o Black Mythil apareça no Ultimate Game Awards. Lá do Golden Joystick. Acho que a galera reclamou bastante. Eu acho que ele vai pintar por lá. E vamos ver como é que vai ser as nomeações do Game Awards. Que, mano, se não aparecer vai ser loucura, internet. Estou curioso pra este dia, meu povo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um grande abraço. Um beijo pra você e até a próxima. Tchau.